Saudações acadêmicas, sejam todos e todas pessoas muito bem-vindas. Aqui estamos nós com mais uma noite aí de nosso seminário, não é? O quinto seminário de pesquisa da Unead. E hoje nós vamos de algoritimização, plataformas e disruptividades da cultura digital. Aqui estamos nós, eu, professor Sanches, que vou estar mediando, juntamente aí mediando o diálogo, a apresentação das pesquisas do professor Moisés dos Santos de Ana e do professor Jader Albuquerque. Somos os três aí, oriundos do mesmo programa de doutorado. O PPG... PPGD... mudou o nome, não é? O PPGDC, que antes era DMDC. Então, aqui nós, do programa de difusão do conhecimento lá da Universidade Federal da Bahia. E como também estamos com a presença de nossa colaboradora, que faz parte de Dê um Sinal, assessoria em inclusão e diversidade, a nossa colaboradora Liz da Cunha, que está fazendo aí a inclusão através das líbaras, não é? Então, vamos lá. O professor Moisés, ele é oriundo do PPGDC, é docente de nossa Universidade do Estado da Bahia, lá do nosso DEDC de Conceição do Coité, atua na área de comunicação social, rádio e TV. Também é um dos professores que atua em nosso curso de administração pública aqui da UNEAD, certo? É coordenador do núcleo de ensino e aprendizagem digitais do Centro Interdepartamental de Pesquisa em Educação e Humanidades, é coordenador setorial de estágio supervisionado em comunicação rádio e TV e atua nas áreas de comunicação social, inovação, experiências comunicacionais, estágio supervisionado, modelagem e difusão do conhecimento. Também é membro do grupo de pesquisa Agricultura Comparada e Agricultura Familiar, da UFBA e da FEEL, onde faz também formação, tem formação, trabalha com processos de formação e tem experiência na área de linguagem dentro da UNEP, certo? Também temos aqui o professor Dr. Jader Cristiano Magalhães de Albuquerque, é professor também da casa de nossa Universidade do Estado da Bahia, atua como professor adjunto, é mestre, é doutor em difusão do conhecimento, mestre em administração, especialista em educação e tecnologias, graduado em administração e em processamento de dados, certo? Atua como professor permanente do mestrado nacional profissional em ensino de física, do programa de pós-graduação em educação, atua também no programa de pós-graduação em educação e contemporaneidade, o PPG Edu, que dá a UNEB, onde coordena a linha 3 de educação e gestão, é pesquisador do grupo de pesquisa e difusão do conhecimento, educação e tecnologias e modelagens sociais, o DC tem, atuou na implantação e foi coordenador da Unidade Acadêmica de Educação à Distância da UNEB, a UNEAD, foi membro da Câmara de Educação à Distância da Associação de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABROEM, atua nas áreas de educação mediada por tecnologia, modelos de governança para gestão em AD, gestão da educação, indicadores educacionais, sistemas de avaliação em larga escala, modelagem computacional. Então, vejam a grande experiência dos nossos palestrantes, certo? E espero que todos vocês aproveitem deste momento. Aqui ficará eternizado no canal da UNEAD, esta nossa live, e a gente acredita que cada vez mais, dentro da rede, outras pessoas que, porventura, não tenham acesso a este processo de telepresencialidade, que possam acessar em outros momentos. Então, com isso, é atemporal a construção aqui e a permanência de nossa rede, certo? Então, com vocês, a palavra aí para o professor Moisés. Professor Moisés, seja bem-vindo à Casa da UNEAD, que é sua também, com o curso aí de administração, que o professor atuou brilhantemente em um componente, agora em 2023.2. Seja bem-vindo, professor, por favor. Boa noite, professor Sanches, professor Jade, Liz, que está aí na tradução. Boa noite, quem está nos ouvindo e nos vendo pelas plataformas digitais. Nós faremos uma espécie de metalinguagem conversando sobre aquilo que nós estamos utilizando agora, essa linguagem digital, que, ao mesmo tempo, nos traz elementos de processos que vão nos levar para lugares desterritorializados e nos territorializar porque, de alguma forma, nós acabamos nos reunindo. A plataforma, então, se torna um território a ser utilizado e, ao mesmo tempo, o processo de formação, nos formando enquanto usuários dessas mesmas plataformas, dessa mesma que vamos chamar de cultura digital, dessa cultura digital. E aí o desafio de pensarmos dois conceitos, três conceitos aqui, cultura digital já é muito mais reflexiva, muito mais... dentro da tradição das pesquisas, traz uma perspectiva muito mais densa, com mais certezas do que nós estamos falando. Mas temos aqui algoritmização, plataformas e disruptividades como processos a serem refletidos e, ao mesmo tempo, nos leva a uma crítica e a pensarmos o nosso cotidiano. eu, Sanches, acho que temos 15 minutos de fala, é isso? E aí nós vamos, dentro dessa perspectiva, apresentar logo, objetivamente, já fomos apresentados. E o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando, são frutos de reflexões a partir das minhas investigações no campo da comunicação, no campo da educação, no campo das inovações, da tecnologia e fruto também dessa inserção, a partir da minha pesquisa de doutorado, num campo que é o campo da difusão do conhecimento, das agências, das relações computacionais. Então, tudo isso emerge como um grande desafio, um grande espaço de conhecimento para que possamos fazer essa difusão. Então, é desafiador trazermos isso, porque, ao mesmo tempo que nós estudamos e pesquisamos, nós vivenciamos essa realidade. Hoje mesmo, eu estava no consultório médico e vi duas reportagens muito interessantes. A primeira, sobre uma questão nos Estados Unidos de que o Facebook, ele estava, a empresa Facebook, junto com a plataforma Instagram, criou um filtro e esse filtro altera a imagem dos jovens e esses jovens, por conta disso, estavam tendo um processo cada vez mais intenso entre os jovens e adolescentes de bullying, de depressão e de processos que levam a uma vida mesmo de exclusão, porque mostra a si de uma forma diferente do que é nesse mundo, vamos dizer, não vou chamar de mundo real, mas de mundo presencial. Então, cada vez mais, nós utilizamos filtros que nos apresentam um avatar, nós nos tornamos um avatar nessas redes sociais. E aí, qual é a responsabilidade da empresa, da plataforma nesse processo tecnológico, de pensamento, de economia, do cotidiano, mas também do desdobramento disso na realidade e no psicológico, no psiquê de jovens nesse sentido. Então, nós temos uma cultura digital que vai ser modelada, construída e consolidada no século XX, no final do século XX, principalmente, que vai ter já no início do século XXI uma geração inteira que nós chamamos de nativos digitais. Então, jovens de 20 anos para baixo são nativos digitais e nós vamos vivenciar isso e quais as consequências do ponto de vista cognitivo, moral, social e econômico. então, a nossa reflexão passa por esse trânsito. E aí, pensarmos como que essa cultura digital vai ser modelada a partir de um ideário, essa cultura digital vai ser a partir de um ideário de uma internet, de uma rede de computadores, a partir da emergência de várias tecnologias que vão se convergindo nesse processo e que vai apresentar uma espécie de utopia de um mundo livre, de um mundo conectado entre diversos territórios e de acessibilidade para todos. Então, essa utopia vai ser construída e apresentada, vendida, de alguma forma, e consumida. mas, dentro desse processo, nós temos um paradigma que vai moldar essas, esse paradigma tecnológico que vai moldar esse processo da construção dessa promessa de um mundo, de uma cultura digital. Então, há áreas como a microeletrônica, a computação, a telecomunicação, a radiodifusão, optoeletrônica, com a interface da linguagem digital, da geração, a armazenagem de dados, recuperação, processamento e transmissão, a criação dos computadores pessoais e a sua evolução para o smartphone e as linguagens específicas da computação que vão juntar-se para criar essa infraestrutura que garante a conexão e a promoção daquilo que nós chamamos de cultura digital. Lembrando, então, que essa cultura digital está dentro de um contexto específico emergente de lutas ideológicas, de um mundo que era cedido por duas grandes ideologias, a comunista e a capitalista, no final da década de 80, o fim do capitalismo, do socialismo real, nós temos a emergência, então, de grandes corporações que vão aproveitar um mercado emergente no leste europeu e também nas Américas, na América Latina, a Ásia, a África, e estabelecer conexões em todos os continentes. e isso vai fortalecer principalmente nos Estados Unidos grandes corporações que receberam apoio governamental para o desenvolvimento da tecnologia de guerra e estabelecimento dessa linguagem computacional para a realização da conectividade entre os computadores pessoais, formais que nós chamamos de internet. Essa internet, então, vai ser a base para o desenvolvimento de outras tecnologias e o fortalecimento e desenvolvimento de empresas que vão trabalhar e consolidar isso com o avanço cada vez mais intenso dessa tecnologia que já foi apresentada anteriormente. Então, nós estamos vendo o resultado de décadas, de anos, de esforços e, ao menos, de investimentos públicos e privados para a apresentação daquilo que nós chamamos de plataformas, que é uma dimensão dessas redes e dessa cultura digital e que se torna hegemônica a partir de que a ideia de internet, a ideia de uma conexão universal, de uma conexão acessível a todos, vai sendo substituído por um programa, uma programação, por uma inovação tecnológica para fins de lucro, de empresas que têm a finalidade de utilizar e organizar toda essa tecnologia, todo esse conhecimento adquirido e colocado, principalmente por militares e pelas universidades, como um processo mesmo de venda de serviços, de venda de produtos. Então, o que nós estamos vendo é a transformação de uma cultura que nasce com a utopia e com uma promessa de conexão para um conjunto de empresas que oferecem um serviço que tem que ser pago. Então, nós temos aí essa transição que vai ser chamada de processo mesmo disruptivo das relações computacionais. Então, nós temos a informação como matéria-prima da tecnologia que age sobre a própria informação. Então, a informação gera informação, um processo cada vez mais rápido, mais intenso e mais volumoso, numa lógica de rede e de interações que fazem com que haja flexibilidade de processos humanos, sociais e econômicos, e essa flexibilidade como paradigma dessa tecnologia. E aí, nós voltamos para aquela ideia de uma internet livre, de uma cultura digital, mas dentro de um processo, de uma lógica capitalista, dentro de uma lógica de empresas que vão utilizar dessas informações como meio para gerar outras informações, serviços, vendas de produtos ou mesmo produtos com dados. E esses dados vão ser coletados por aquilo que nós chamamos de algoritmos. Os algoritmos são sequências finitas ou instruções que são colocadas para desenvolvimento em cima de plataformas, ou seja, em cima de uma infraestrutura capaz de coletar dados, processar dados e vender dados a partir de interfaces com o humano, a partir de aparelhos utilizados como microcomputadores, como smartphones. Então, nós chamamos desse processo de algoritimização das relações homem-máquina, ser humano-máquina, das máquinas com as máquinas e que vão moldar as... É isso que nós chamamos de cultura digital. Um exemplo aqui, nós podemos falar que o algoritmo é uma programação para um processo das inter-relações entre humanos e não humanos. Esse processo, então, permitiu a estrutura de empresas que nós vamos chamar de plataformização. Os estudiosos dessa área vão dizer que esse processo de utilização de máquinas, de empresas, a partir de algoritmos que vão relacionar em uma interface de computacional, essas plataformas vão criar uma lógica para a captação e desenvolvimento desses dados, e essa lógica vai sendo cada vez mais presente no corpo social, substituindo outras lógicas de produção. Então, quando nós falamos de plataformização, nós não estamos falando apenas de uma relação entre seres humanos ou a utilização da máquina, mas de uma lógica de produção, inclusive, toda vez que nós acessamos nossos microcomputadores, toda vez que nós acessamos uma plataforma, um app, uma rede social, nós estamos gerando dados e esses dados são processados, armazenados, transformados em informações e reconduzidos em forma de produtos e em forma de serviços por essas empresas. Então, torna-se uma lógica produtiva dentro das diversas lógicas possíveis de ser catalogadas dentro da história da produção, dentro da economia política que nós temos a partir da década de 20, década de 80, com o Fordismo, o Toyotismo e, hoje, os estudiosos vão chamar de plataformização. Muitos outros nomes vão ser colocados aí, capitalismo de vigilância, capitalismo de plataformas, mas plataformização tem sido um conceito que está sendo bem utilizado para caracterizar esse processo que faz parte e que talvez substitua isso que nós chamamos de cultura digital. Então, há uma lógica aí da plataformização de produção, circulação e consumo das informações geradas pela utilização dessas interfaces, desses aparelhos por nós ao acessarmos. Fazendo uma distinção aqui, quando nós falamos de plataformização, nós estamos falando de uma tecnologia fechada, patenteada, diferente de tecnologia aberta, como o Moodle que nós utilizamos, que bem utilizamos na Unead, que é fruto de um trabalho colaborativo, sem fins lucrativos, para a finalidade do ensino à distância, que é utilizado pelas universidades públicas para difusão do conhecimento universitário, formação nos cursos universitários à distância, por um exemplo. Então, nós temos duas dimensões aqui para caracterizar essa cultura digital, mas pensarmos que o que estamos vendo é a predominância dessa plataformização como direcionamento, direcionado por empresas, empresas de alta tecnologia, empresas que nós chamamos de Big Tech ou grandes empresas de tecnologias que vão direcionando, oferecendo produtos, oferecendo lógicas, acessos e lucrando a partir dos dados gerados nesse processo das relações humanas e não humanas com essa cultura digitalizada. Então, nós temos empresas que lucram e utilizam desse lucro que vamos chamar de lógica da plataformização. Então, qual é a nossa crítica a isso? Há uso natural das plataformas sem pensarmos que a cultura digital é fruto de um processo longo, paulatino, de relações de conhecimento, de um processo longo, paulatino, de difusão do conhecimento social e que tem, e que hoje é apropriada como um processo capitalista de produção e que só pode ter acesso, só pode utilizar e só pode desenvolver quem tem dinheiro e que os próprios grandes conglomerados tecnológicos utilizam para concentração de poder. E aí difere dos direitos coletivos da sociedade, direito à liberdade, direito à informação e o que nós pedimos, o que nós lutamos, o que nós fazemos, vós, é que haja uma regulamentação dessas plataformas para que essa lógica que é fechada, que é direcionada para o lucro, possa ter, possa ser um processo de emancipação e desenvolvimento social para a difusão do conhecimento para todas as pessoas sem distinção. Então, nós falamos no Big Data como um grande conglomerado de empresas e de processos de plataformização, de algoritmização que vai juntar esses dados e armazenar, organizar, vender e transformar e, em cima disso, criar novos produtos e esses novos produtos com impacto social. Por exemplo, a utilização das redes sociais nas relações, nos processos de consumo, nos processos de conhecimento de geração e também de difusão do conhecimento e o que gera a transformação disso, o impacto disso, nós não sabemos, nós não temos controle, porque grande parte ou a maioria desses dados, dessa materialidade de informações, pertence a empresas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, e que não tem nenhum controle social, não tem nenhuma finalidade social e que acaba desdobrando-se em uma distopia, em uma disruptividade. Bill Schuham, então, é um filósofo que vai criticar esse processo dentro da nossa sociedade, eu trago ele aqui como um pensador que eu estou, que eu examino, que eu estudo a linguagem dele, o pensamento dele, para falar dessa crítica a este mundo que está aí, está aí, se apresenta para nós e que nós temos que ter uma crítica, ao menos uma crítica, e sabemos como lidar com isso, então, nós temos uma lógica a partir disso, da algoritmização, a partir da plataformização, que é o dataísmo, os dados vão resolver todos os problemas sociais, porque os dados, de alguma forma, eles estão mostrando o que é a sociedade, lembrando que isso que nós chamamos de sociedade, hoje é marcada por essa cultura digital que nasce há décadas atrás, então, nós temos esse processo em que Bill Churran vai criticar, eu tenho um artigo agora aprovado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, numa revista, brevemente vai estar disponível, vou divulgar também nas minhas turmas da Unead, nas minhas redes sociais, para falar que é uma crítica apresentação da crítica de Bill Churran a esse processo societário a partir do Big Data, a partir do Dataismo, a partir da algoritmização e a partir da plataformização. E esse processo, então, do Big Data, ele vai ter um impacto muito importante nos processos mesmo de conhecimento, porque nossos processos de conhecimento, que antes era analógico ou na transição entre o analógico e o digital, passam a ser totalmente digitalizados. E, quando se passa totalmente a ser digitalizado, não há uma responsabilidade ou uma sensibilidade para a sociedade que não tem acesso a este mundo, ou que, de alguma forma, tem acesso, mas de um acesso muito limitado, mediado e controlado por grandes empresas que não têm uma finalidade senão a do lucro. Não têm uma finalidade de educar, não têm a finalidade de emancipar, não têm a finalidade da paz mundial, mas a finalidade única de lucrar. E o que está, o que marca essa representação, esse Big Data, é justamente esse fluxo de informação é escondido, é fechado, nós não sabemos, nós chamamos de Caixa-Pretas ou Black Box, por quê? Porque o que tem lá não é um acesso livre, como um acesso de um software livre, não é um acesso de que você pode saber e reprogramar isso para um contexto brasileiro, por exemplo, está lá, patenteado, fechado, ninguém acessa para saber ou mudar. Então, nós chamamos isso com uma grande caixa preta que não sabemos o que tem lá dentro. Então, esse processo, então, vai gerar, no fluxo do pensamento de Bill Churran, uma série de elementos como a algoritmização das relações sociais, dos processos cognitivos, a ubiquidade desse processo em todos os seus sentidos, a psicopolítica como marca, então, a política que antes era uma política social, marcada das relações inter-relações pessoais, presenciais, passa a ser mediada por plataformas, passa a ser mediada pelas empresas, pelas grandes empresas. Então, nós temos um excesso de informação que camufla isso que nós chamamos de caixa preta e mostra uma falsa transparência, porque a gente pensa que está sendo bem informado ou muito informado, mas estamos sendo utilizados como grandes consumidores desses dados. Então, a crítica a esse processo vai nos levar a ter uma relação menos distópica com a tecnologia, mais responsável, pensar, então, que o desdobramento disso na nossa sociedade, na nossa economia, no nosso processo de comunicação, nosso processo das relações de conhecimento, nossa forma de aprendizado, vai ser conduzido para uma lógica e essa lógica para o desdobramento, que é uma reprogramação, a negação do outro, nas palavras, no pensamento dos críticos a essa maneira de pensar a cultura digital, gerando um psicopoder, ou seja, um poder sobre as mentes das pessoas. Lembre que falei de como que está sendo chamada as redes sociais estão sendo chamadas a responder na justiça, ao parlamento, às instituições, porque determinados processos disruptivos estão sendo utilizados para mexer com a nossa cabeça, mexer com o nosso psíquico, mexer com a nossa política, e isso é uma forma de poder sobre nós. Então, esse poder sobre nós é dado de uma maneira voluntária, voluntariosa. Mas pensando não só que essa cultura digital tem um horizonte distópico, mas sim um horizonte de possibilidades. Não é à toa que nós estamos, a partir disso, discutindo essa questão em um webinário, a partir de um centro de pesquisa, de educação à distância de uma universidade pública, ou seja, é criarmos horizontes possíveis para a cultura digital. Então, é isso. Professor Jader, professor Sanches, gratidão aqui algumas referências que vocês verão na gravação, e dizer que é um grande prazer estar aqui e discutir com vocês sobre esse tema. Não sei se eu alonguei, porque perdi aqui a minha maneira de contar o tempo, não sei se eu ultrapassei, professor, mas é isso, a emergência dessa discussão para discutirmos, para pelo menos criarmos um burburinho entre as turmas, entre as pessoas, a quem ouvir a nossa fala. muito bem, professor Moisés, então, excelente abordagem, a gente vai com isso, após a apresentação do professor Jader, a gente vai fazer o alinhamento das duas, certo? Então, professor Jader, a bola é sua agora. Muito bem aí, podemos explorar aí os seus conhecimentos. Vamos lá. Um minutinho aqui. Bom, a partir do tema, primeiro, aliás, antes de começar a falar, claro, agradecer aqui o espaço de estar junto com vocês, junto com o colega Moisés, junto com vocês, Sanches, colega de departamento, colega de diversos projetos, estar aqui de volta na Uneade, também de interagir com todos os colegas que estão agora e que estarão em outros momentos, exatamente, por essa perspectiva da ubiquidade, da tecnologia, dos registros, como você falou no início, vai ficar aqui para a possibilidade, enfim, enquanto os repositórios da Uneb abraçarem nosso material, estará disponível para todos. Muito bem. Então, a partir do tema proposto, eu fiz um recorte, um recorte onde eu recapitulo aqui alguns pontos de cultura digital, a partir do que nosso colega Moisés bem, muito bem colocou, então eu vou trazer um pouco da discussão rapidamente de cultura digital, da ubiquidade, e aí eu queria aprofundar um pouco nessa discussão sobre inteligência artificial, entendendo aí que é uma discussão que tem incomodado alguns, uma discussão que tem servido aí de alimentando fantasias utópicas para uns e fantasias distópicas para outros, as discussões sobre ar, então assim, talvez, na mesma linha do colega Moisés, talvez descortinar um pouco, desmistificar um pouco com essa perspectiva do glamour dessa inteligência artificial que também está dentro desses contextos das plataformas, enfim, da ubiquidade dessa cultura digital. Então a abordagem que eu trago aqui sobre cultura digital, primeiro, essa perspectiva contemporânea, dessas tecnologias digitais da comunicação e informação em rede, essa perspectiva contemporânea é a tecnologia digital e aí a gente pensando numa perspectiva tecnológica de longo prazo de história, então a gente imaginou desde a tecnologia humana, simples, elementar, mais complexa, da fala, da escrita, a tecnologia do arado, a tecnologia das ferramentas de pedra, depois as ferramentas de ferro e depois as ferramentas digitais, então a gente está falando agora de um aumento de uma cultura digital onde a gente fala de tecnologias digitais, comunicação e informação, mas conectadas em rede e essas tecnologias nesta dimensão, assim como o domínio da escrita, o domínio da imprensa, o domínio do ferro, o domínio dos combustíveis fósseis das energias renováveis e não renováveis, eles mudam, mudaram a nossa forma de ser, de se organizar, de produzir, essas tecnologias, essas tecnologias em rede, elas também mudam a nossa forma de pensar, elas mudam a nossa forma, claro, óbvio, de fazer, que é o primeiro, é o primeiro atrativo, é a forma do fazer, mas mudam sem que nós percebamos a forma de pensar, mudam a nossa forma de ser e geram uma outra perspectiva de indivíduo, uma outra perspectiva de sociedade e uma perspectiva que eu tenho colocado nos trabalhos e nas escritas, como criando esse cidadão, inicialmente numa visão mais utópica do cidadão digital, mas agora, talvez, na perspectiva distópica do cidadão algorítmico, quer dizer, nós somos moldados, passamos a ser moldados e modelados a partir de uma perspectiva do algoritmo, o algoritmo dito é o nosso ritmo, o nosso ritmo de acordar, o nosso ritmo de dormir, o nosso ritmo de trabalhar, o nosso ritmo de estabelecer relações com outros seres humanos, estabelecer relações com a sociedade, estabelecer relações de ensino-aprendizagem, campo aqui que está discutindo, as relações de trabalho, tudo isso é transformado a partir dessa perspectiva algorítmica e aí fazendo, de fato, referências à apresentação do colega Moisés nessa visão de plataformização da vida social. Outra dimensão importante dentro dessa cultura digital é exatamente a ubiquidade. Ubiquidade, então, pode ser traduzida na perspectiva de tecnologia como essa unipresença e essa uniciência da tecnologia digital, nessa perspectiva em rede, mas é uma unipresença, uniciência invasiva, muitas vezes, não autorizada, não permitida, talvez vendida e anunciada e propagada como algo que será muito bom, que vai transformar nossas vidas, mas que, de certa forma, existe aí um processo de apropriação, de conhecimento, de apropriação do fazer, de apropriação da vontade, de apropriação da vontade, quantas vezes a gente, vocês, todos vocês aí, conversando com um amigo e daqui a pouco foi interrompida pela voz da Alexia, pela voz do seu smartphone e, sei lá, você citou ali uma marca de um tênis e aí ele avisa, olha, o tênis tal está em promoção em tal lugar ou na mesma hora que você faz o acesso, ele já apresenta aquele tênis, você estava conversando e ele ouviu, literalmente ouviu o que você estava fazendo. Então, são perspectivas, às vezes, invasivas e de apropriação de forma invasiva do nosso ser, do nosso fazer, do nosso pensar. São essas plataformas transnacionais, transnacionais e interconectadas se apropriando de tudo. Então, é esse conhecimento massivo da sociedade, dos indivíduos. A gente trata aqui duas tecnologias específicas, essa internet das coisas, internet das coisas, internet of things, que é o ato de colocar um chip que permite conexão web, wi-fi, com a rede. Um chip em qualquer objeto, porque é das coisas, então, em qualquer objeto, em breve, em qualquer ser vivo, aliás, em ser vivo já tem os chips de identificação de pets, em alguns pets é obrigado, e em breve nós seremos os próximos pets a termos os chips nos rastreando. o celular no bolso já é o nosso rastreador, mas em breve vai ter chips subcutâneos por aí, enfim. Mas, antes dessa distopia, a gente já tem chips de vestir, chips de vestir, já tem camisas inteligentes que você coloca no chip, os smartwatches, já são uma realidade muito difundida, assim, mas já tem os implantes médicos, os implantes médicos que funcionam bem assim para quem tem, por exemplo, diabetes e precisa de uma injeção periódica de insulina, tem lá um implante, ou para você fazer uma leitura específica lá do seu nível de glicêmico, você faz uma leitura ali remota, mas isso é através de tecnologia conectada em rede, né, a sua televisão, a sua smart TV, a sua smart frozen, né, o seu smart micro-ondas e por aí vai, né, colocou o seu chip, que se comunicou, muito bom para facilitar nossas vidas, mas, de fato, uma apropriação de dados gerando um grande volume de dados, aqui a gente fala do Big Data com esse volume de dados massivo, o professor tocou bem nisso, mas como também uma tecnologia, né, é uma tecnologia muito específica, né, sobre essa capacidade de tratar dados, grandes volumes de dados, né, e claro que tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, né, existem estudos, né, muito aprofundados, sobre o uso do Big Data em prol do desenvolvimento de medicamentos, o uso do Big Data em prol do desenvolvimento de formas mais eficientes do uso de energia, energias renováveis, mas sim o uso do Big Data também, claro, como atividade comercial, né, e aí a gente vai para o processo de aprendizagem, então a gente está aí no processo de ensino, aprendizagem, educação, educação na ubiquidade, essa educação híbrida e quando a gente diz educação híbrida não depende mais, né, a gente faz essa discussão na universidade, né, a discussão sobre o híbrido, eu preciso de uma resolução que defina, eu preciso de um ato normativo do MEC, eu preciso de um ato discricionário do conselho estadual, do plano municipal, precisa dizer o que é híbrido, amigos, colegas, sinto dizer, mas o híbrido, ele já existe, os seus discentes, os nossos discentes, todos eles já fazem, já usam o recurso, não precisa ser um aluno da educação à distância, um aluno do presencial, todos eles fazem uso, do presencial fazem uso dessas tecnologias digitais, seja na sala de aula, com minha autorização ou sem minha autorização, todos eles fazem pesquisas e buscas em suas casas, nos corredores, nos transportes coletivos, em viagens, eles estão integrados, interconectados, imersos, submersos, integrados, absorvidos, modelados nessa teia que são essas tecnologias em rede de comunicação, de informação. Então, sim, o híbrido já existe, isso daí não é mais questão burocrática, não é mais questão burocrática. Claro que, do ponto de vista institucional, a gente precisa ter regulamentação, mas é um processo quase que de guerrilha, não há como regular algo que já está posto, que já é um padrão de fato, talvez não seja de direito, mas é um padrão de fato. Essa realidade é uma realidade multirreferencial, mas aí eu pergunto também, o multirreferencial nesse sentido de que estamos no campo aberto, mas eu pergunto, é multirreferencial a partir de que referências essas tecnologias em rede permitem a cocriação, e eu pergunto cocriação, criarmos coletivamente os discentes, os docentes, a comunidade, a sociedade, mas eu pergunto, nesse ambiente tecnológico, é cocriação ou é co-reprodução? Reprodução de que? Reprodução dos padrões que essas próprias big techs, esses próprios logos que estão aqui, alguns até já desapareceram, já mudaram, mas os padrões que essas logos nos impõem de pensar, os padrões que essas logos nos impõem de informação, no modelo que elas acham mais adequado de informação. Então, é de fato pensar se essa autonomia, a autonomia da busca pelo conhecimento é autonomia guiada, ou é autonomia legítima, ou é autonomia guiada. Então, daí a gente vem para essa discussão da ascensão da IA nas plataformas digitais. Então, primeiro a pergunta é isso, o que seria a inteligência artificial? Então, primeiro, é pontuar aqui. Inteligência artificial, ela pressupõe consciência, ela pressupõe identidade, ela pressupõe mente. E até agora, sistemas computacionais não representam isso. Sistemas computacionais, eles são baseados em cálculo, capacidade computacional, computacional do computus, do grego, do dígito, do dígito do dedo, do contar, do computar, é contar nos dedos, de memória, capacidade de armazenamento, e, basicamente, concepção de modelos matemáticos, estatísticos, estocásticos, o professor Moisés ali deu um exemplo do que um algoritmo de programação, mas é simplesmente modelos matemáticos apoiados numa capacidade de cálculo, de processamento muito forte, com repositórios, que a gente está chamando de memória, normalmente a gente chama de memória, repositórios que dão suporte àqueles cálculos que são processados, é basicamente isso com os modelos de inteligência artificial. Depois, também, a gente desmistificar essa coisa de novo, então, é um museu de novidades, porque as discussões sobre IA, elas vêm desde a década de 1950, mas contemplam uma perspectiva multidisciplinar, que não é meramente de computador. Então, é uma área multidisciplinar, então, de maneira geral, ela conjuga que é a área de computação com a área de estatística, matemática, com a área de negócios, mais ou menos é essa combinação, e daí a gente tem o IA, inteligência artificial, ou machine learning, aprendizagem de máquina, e outras derivações ligadas à área de negócios, mas especificamente é isso que a gente está falando, de um conjunto de áreas de conhecimento que vão levar esse admirável mundo não tão novo que a IA traz, e essa IA, ela encontra-se então embarcada dentro dessas plataformas, então, quando a gente fala hoje de inteligência artificial como algo muito novo, na verdade, aparece muito novo porque está virando um produto agora possível de ser consumido, como um produto, para o usuário leigo, mas, na verdade, ela já está embarcada nessas plataformas digitais há muito tempo, ela já está embarcada nos sistemas de navegação de aeronaves, de navios há muito tempo, ela já está embarcada há muito tempo em equipamentos militares, há muito tempo, mas agora ela vira um produto que chega aí para a sala de aula, um produto que chega para o trabalho, um produto que é comprado, que é vendido, e por isso todo esse estardalhaço em cima, mas é uma tecnologia que já não é tão nova assim, agora, obviamente, como toda tecnologia tem um processo de amadurecimento, então a gente tem aqui alguns conceitos básicos, uma tipologia, não precisamos aprofundar muito, mas a gente tem a noção da IA, que é chamada de IA limitada, que é essa IA da Alexia, da Siri, ou do buscador aqui do Google, que é a IA que ela vai simplesmente registrando o seu padrão e repete o padrão, a IA ali da Netflix, do canal de streamer, que ele vai registrando a partir dos seus indicativos de preferências ou não ele registra. A gente tem a geral, que essa é um pouco mais poderosa, onde ela usa, de fato, os modelos matemáticos, modelos matemáticos, um grande volume de dados, os big data, eles são usados, e a partir de um conjunto de algoritmos, modelos matemáticos, estatísticos, estocásticos, são verificados, identificados padrões, são padrões que a gente não percebe facilmente, digo a gente, seres humanos, a gente não consegue perceber facilmente, principalmente quando estamos lidando com bilhões de registros, bilhões de linhas de registro, então, esses modelos matemáticos conseguem captar nuances, percepções, comportamentos, e a partir dali, decisões são tomadas, produtos são oferecidos, ações são desenvolvidas. Então, é isso, tem um modelo que é supervisionado, vou entrar no detalhe, mas supervisionado, a gente usa um modelo matemático de função, uma relação XY, variáveis dependentes e variáveis independentes, o modelo de aprendizagem não supervisionado, quando eu não sei quais são as variáveis dependentes, eu só conheço variáveis independentes, e a partir dali, eu vou traçar, eu não digo, o algoritmo vai traçar as correlações, e o modelo de aprendizagem por reforço, que é muito comum nos jogos de inteligência artificial, é muito comum nos sistemas de navegação autônoma, e o modelo de superinteligência, que é esse da distopia dos filmes de ficção científica, que não existe ainda, que seria a capacidade de todos esses sistemas se integrarem ao mesmo tempo e assumirem esse conceito aí que eu falei de consciência, assumirem uma consciência, esse seria um conceito distópico aí, mas, enfim, por enquanto, por enquanto, parece estar muito longe. Aqui a gente tem um modelo de IA na educação, não sei se ficou pequeno, talvez tenha ficado pequeno, mas no vídeo depois vocês podem ver com calma, mas eu vou resumir existe uma perspectiva de IA gerando modelos e regras, então a IA gerando modelos e regras seria uma IA basicamente para processos avaliativos, seria a IA como suporte à geração de conteúdo de material de apoio ao docente, ou gerando conteúdo material de apoio ao próprio docente, como um assistente personalizado do docente, ou como um assistente personalizado do docente, e aí note que implica em desenvolvimento de capacidades e habilidades, novas habilidades, novas competências, o que a gente chama das competências digitais nos discentes, para que eles possam lidar com essa tecnologia, com os docentes, para que eles possam lidar com as tecnologias, ou para que qualquer profissional possa lidar com essa tecnologia de inteligência artificial, porque existem muitas, muitas brechas, muitas particularidades, mas, na verdade, a percepção se tem, original, e aí vamos pensar assim, original de quando a tecnologia foi pensada, é que inteligência artificial ela esteja a serviço das necessidades do indivíduo, das necessidades da sociedade, e que ela tenha a capacidade de se moldar e se modelar a esse perfil cognitivo, a partir dessa noção de assistência. Os algoritmos generativos é o que tem sido a coqueluxa, o exemplo do chat GPT, ou seja, ele gera, ele é capaz de gerar novos materiais a partir de materiais de referência, o que, então, ele não vai gerando coisas novas, ele está simplesmente mixando e tendo essa capacidade de linguagem natural, de reproduzir a linguagem natural, por isso, essa sensação de inteligência, mas, na verdade, é um algoritmo de texto que gera linguagem natural a partir de textos que já existem, e aí vem todo o questionamento que textos são esses, que referências são essas, então, a gente usa palavras-chave no buscador simples do Google, então, você faz uma pesquisa de um determinado tema, vem um leque muito amplo de possibilidades, e a gente começa a filtrar naquele leque o que, de fato, nos interessa, sobre inteligência artificial, eu posso querer saber o modelo de machine learning de IA, ou eu posso querer saber quais são os padrões éticos de IA, e eu vou, através de um processo crítico, ser humano, dos conhecimentos prévios, fazer a minha crítica, mas se você lida com um algoritmo generativo, onde ele já gera um texto pronto, como uma verdade estabelecida, um texto criado, sob medida, às vezes, a capacidade crítica nossa é muito limitada, então, nós, enquanto docentes, formadores, os discentes que estão em processo informativo, e todos os demais profissionais que venham utilizar a inteligência artificial, precisam utilizar e se apropriar dela com uma perspectiva muito crítica da base de conhecimento que ela usa, lembra que eu falei logo no início, perspectiva de memória, quer dizer, capacidade de armazenamento, repositório, e cálculo, repositório e cálculo, agora, a pergunta é, que repositório é esse, que textos, que materiais, que documentos no repositório estão sendo privilegiados no momento de você recuperar as informações, a lógica é a mesma dos algoritmos de busca, ou seja, aqueles mais pesquisados, aqueles temas mais referendados é o que vem para frente, então, você pode manipular, isso pode ser manipulado, então, se você tiver muitas pessoas pesquisando sobre o nazismo, escrevendo e reforçando, a perspectiva de nazismo não vai se fazer presente, muito mais presente do que outras perspectivas, e aí as perspectivas críticas também se farão mais presentes ou acríticas, ou supostamente, perdão, supostamente acríticas se farão mais presentes, então, a gente precisa tomar muito cuidado exatamente com essa visão e aí o que remete para a gente às questões éticas específicas, direitos autorais, primeiro, é isso, como eu disse, ele não está criando nada, não é, como eu disse, não é cocriação, na verdade, ali é uma co-cópia, é uma co-mixagem daquilo que já existe e quem paga esses direitos autorais, quem paga esses direitos autorais, ele está lá revisando a obra de diversos autores e não cita, o algoritmo não é montado para fazer citação, o algoritmo de imagem não é citado para fazer, não faz citação, então, você pode dizer, olha, os algoritmos de imagem, os generativos de imagem, eu posso dizer, olha, eu quero fazer essa foto, eu tiro uma foto, uma foto minha, eu quero que essa minha foto seja reproduzida no padrão dos traços de Renoir, e ele vai aplicar lá, filtro, vai pesquisar quem foi Renoir e vai mudar, quem vai pagar os direitos autorais, Renoir não quer mais os direitos autorais, não, mas acho que outros autores vivos que estão em vida querem os direitos autorais, os familiares que ainda têm direitos autorais, eles querem os direitos autorais, e como isso pode ser? Privacidade, porque nossos dados também, os dados do dia a dia estão sendo utilizados, e como, o professor Moisés colocou isso bom, pessoal, tivemos aí um problema de conexão, a conexão de professor Jader caiu, daqui a pouco ele deve estar retornando, mas, continuando aí, vejam, todo este processo, ele também se dá com estas empresas que capturam as informações e aí modifica todo o funcionamento de uma organização, não só da academia, mas hoje o marketing já não é mais o mesmo, o marketing é muito diferente, você fazer o marketing, você vai utilizar a inteligência artificial, você vai fazer a, vai capturar através da algoritimização todo este processo, certo? Você vai buscar aí as plataformizações, como o professor Moisés colocou, o professor Jader deu continuidade aí, complementando esta forma de comércio, não é? comércio, e como o professor Jader coloca, sem autorização, e sem se preocupar com a autoria, não é? Onde ele citou Renoir, que não precisa mais aí de direitos autorais, porém, e aqueles que estão, estão, e estamos aqui nos bancos aí da academia, e que merecemos muito fazer jus daquilo que produzimos. então vejam, neste cenário aqui estamos nós, todos imbuídos, todos envolvidos, e este ambiente de nossa live é justamente para pensar sobre isso, refletir sobre isso, e não apenas sermos consumidores do direcionamento que a indústria que versa a algoritimização condiciona você a consumir aquilo dali, certo? Captura a sua fala e reproduz na oferta que será dada em rede, certo? Então a gente, enquanto estivermos em nossa academia, a gente precisa refletir esses tipos de coisas, esses tipos de atuações mercadológicas, porque elas, de fato, geram um mercado que muitas vezes está realmente muito preocupado apenas com a parte financeira, a monetização. Ademais disso tudo, há outras profissões que aí surgem, sem se preocupar com o rigor da academia, apenas com o refletir do dia a dia, sem se preocupar com o rigor do processo comunicacional, aquela conduta inibada de respeito à gramática, certo? Em paralelo a isso, o Estado, o governo, a sociedade, tem também a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, mesmo assim, ainda que nova, sendo aplicada, não há instrumentos onde você tenha dez territórios, não tem território para explorar, certo? E aí você se vê envolvido neste processo com seus dados vulneráveis nessa rede, certo? Sendo seguido a todo instante, a todo momento, pelas ferramentas que o professor Jader coloca aqui, ou no seu smartwatch, ou na sua TV, ou no seu cachorro, o chip está ali no seu cachorro, certo? Você é seguido ou então no implante ali para aplicação de medicamentos, e aí você se vê neste cenário todo, certo? E aí, realmente, tenta-se regular isso, regulamentar, mas ainda assim teremos muitos anos para que, de fato, esta regulamentação, esta vigilância, ela ocorra. E ela, ela é desobjetiva porque ela está sem limites hoje em dia. Então, um país copita a parte de inteligência de outro que influencia, interage nas eleições, no voto direto. Então, olha aí quantas coisas são tratadas destes estados neste processo de trafegabilidade, daquilo que a gente, de fato, recebe sem ter ali solicitado, certo? E aí a gente precisa refletir sobre isso, refletir sobre a autoria, refletir como estamos sendo manipulados, certo? Estas relações que até dizem, olha, vamos partir para o prazer virtual, a virtualização do relacionamento, que caminha também para processos que geram crimes virtuais, que geram, não é? Você tem ali os estelionatos virtuais, você tem aquela pessoa que solicita de repente uma corrida de aplicativo, o rapaz vai lá e descobre um problema de não monitoramento naquele aplicativo, cancela e aí faz-se tudo ali com aquele cliente que acreditou nesta inteligência artificial, certo? E aí, aqui estamos nós, aqui estamos nós para refletirmos isso, refletirmos até onde vai este processo dessa algoritimização, até onde vai este processo desta cultura digital, onde você tem inclusive pessoas que padecem problemas psicológicos, quando cai uma plataforma dessa, sai do ar, em pessoas que se sentem vazias, o seu operacional da organização perde o fluxo do caixa, até mesmo, olha aí, nota fiscal eletrônica, contabilidade eletrônica, caixa eletrônico, controle de estoque eletrônico, mapeamento de frotas, então, realmente, estamos 100% conectados, certo? só que aqui você está tendo a oportunidade de entender que você precisa realmente refletir sobre estes tipos de conexões, certo? Porque estas conexões você realmente precisa usufruir com consciência, sabendo que, de fato, é um caminho sem volta, porém, até aonde eu poderei ir dentro deste caminho, limitar o meu processo de relação, saber realmente como estão usufruindo do meu consumismo para gerar aquele processo da ânsia e do processo do consumo cada vez muito mais desenfreado, certo? Isso temos que realmente ter cuidado, isso temos que ter cuidado, aí volta ao processo da autoria, certo? Desta cultura toda ela digital que estamos envolvidos, certo? Deste processo das plataformas que podem sim ser assim, o ambiente para sanarmos as nossas demandas, olha aí, quando estivemos no período da pandemia, as plataformas, certo? Foram aí a base para traçarmos e colocarmos, divulgarmos, como aqui estamos fazendo, o ambiente aí do conhecimento, difundimos o conhecimento, certo? E aqui estamos nós fazendo isso através também das plataformas e requer que cada vez mais você que está aqui assistindo, o que vai ficar aqui gravado, aproveite mais sobre isso e tenha o senso crítico porque o que você estuda, o seu dia a dia, a forma como isto é monetizado, certo? Isto é seguido, isto é clicado, isto é curtido, a indústria se apropria disso, as marcas se aproximam daqueles que estão com muito mais seguidores, certo? E aqui a academia traz isso para você com uma consciência, certo? Uma consciência da importância da ciência, uma consciência sobre a importância do processo autoral, certo? Para que em sua rede você tenha um pouco mais de criticidade e saiba que na internet, quer seja ela das coisas, não é um ambiente 100% seguro. Hoje eu não posso sair clicando em qualquer forma, de qualquer forma, e nem postando informações que porventura sejam extremamente sigilosas. Afinal de contas, ninguém tira um selfie com um cartão de crédito pela parte da frente onde tem o seu nome e pela parte do verso onde tem o código ali de segurança. Porque o ambiente virtual, a internet, os algoritmos que capturam essas informações, eles rodam e a gente não tem controle de quem está do outro lado, certo? E também não é objeto aí das empresas que monetizam assim ter do outro lado a pessoa com esse respectivo controle, certo? então que saibamos cada vez mais conviver com a parte tecnológica, que saibamos realmente utilizar e entender um pouco mais da algoritmização das relações, até mesmo para não cairmos, certo? Em relacionamentos que de repente você está se relacionando também com um algoritmo, certo? Ou então com uma pessoa assexuada que você jamais ali poderia capturar, ela está indo na sua rede social capturando seus gostos, aquilo que você de fato anseia, seu modo de viver e está refletindo naquela conversa, certo? Então, cuidado com a parte da plataformização, certo? e cuide-se, certo? Neste ambiente que é muitas vezes estritamente comercial. Aí a gente fica, agora, eu acredito que eu consegui fechar a parte do professor Jada, ele não conseguiu voltar, infelizmente, até agora, e aí eu vou pedir que a gente traga de novo aí o professor Moisés, por favor, professor Moisés, e a gente agora pega e abre para algumas perguntas, certo? Vamos aí abrir para algumas perguntas e vou, assim, fazer a leitura do chat e a gente vai respondendo aqui. O professor Jada, infelizmente, assim, vejam, se fosse ensaiado, ele não cairia, certo? Tão fácil, mas, para vocês verem, não há 100% de segurança no ambiente virtual, certo? Não há 100% de controle de nossa parte nesses planejamentos, certo? Então, infelizmente, o professor Jada caiu, mas a gente explorou muito bem o que ele falou aqui para a gente e isso está eternizado, não é? E aí vamos nós às perguntas e aí, por favor, utilizem o chat aqui para a gente fazer as devidas respostas, não é? Responder ao que vocês estão querendo saber. A gente vê muitos elogios, não é? Mas, vamos a perguntas. bom, então vamos, não temos perguntas, então vamos, professor Moisés, às considerações finais, por favor, professor Moisés. Uma pena que já decaiu, mas é assim mesmo, nós chamamos já, a caixa preta ela tem diversas possibilidades, probabilidades, não é? Então, utilizamos uma plataforma para divulgar, para criticar, para tecer conhecimento, difundir conhecimento a partir desse momento, não é? Então, esse momento rico, parabenizar a Unead, parabenizar a todos da Uneb, a Universidade Pública, a Universidade Inclusiva, uma Universidade que nos possibilita fazermos uma discussão que ao mesmo tempo é densa, mas que está no nosso cotidiano. Então, agradecer professor Sancha, agradecer a Noel, a professor Jade, que caiu, agradecer a Márcia, que fez essa conexão entre nós para isso acontecer, parabenizar e agradecer, essa é a palavra final, e dizer, principalmente para a turma da administração pública que eu tive contato, que eu tive a grata alegria de fazer uma mediação sobre tecnologia e inovação, como que é importante estarmos atentos a esses sinais, a esses instrumentos. Não é transformar a tecnologia em algo diabólico que vai nos destruir, que vai como uma distopia, mas termos a consciência e, ao mesmo tempo, a busca de novas possibilidades da tecnologia, dentre elas, a Unead, como esse mediador institucional para uma tecnologia de software aberto, uma tecnologia que pensa a educação dentro dos parâmetros e da finalidade de universidade pública. Então, é isso, professor. E não é finalizar, né, mas abrir, não são considerações finais, mas considerações iniciais para um grande debate que nos afeta a todo instante e que nos desafia a cada momento, dado que isso está no nosso cotidiano. A cultura digital é a cultura do nosso presente. excelente, professor Moisés. E é isso, a gente também vem agradecer aí ao NUP, não é, por trabalhar, por promover aí, juntamente, dentro da Unead, o quinto seminário, não é, da Unead, certo, o seminário de pesquisa da Unead. Eu agradeço especialmente à professora Fátima Anak, certo, também à professora Márcia, na verdade, são tantos as estrelas aqui que fazem brilhar nessa constelação que não dá para referenciar a todos, mas em especial também a gente agradece ao pessoal do Dê um Sinal, assessoria, inclusão e diversidade, certo, tanto a Liz da Cunha quanto a Noelma aqui, que estiver, está aqui a Noelma, mas a Liz também esteve aqui, está aí nos bastidores, certo, a gente agradece muito, a inclusão, ela eterniza dentro da diversidade, este processo muito importante, certo, muitíssimo importante, e a gente também, assim, agradece a todos os presentes e aqueles que virão assistir este processo, e de fato a gente semeia aqui esse senso crítico, tanto eu quanto o professor Moisés, quanto o professor Jader, certo, a gente semeia esse senso crítico e a gente, assim, preza para que você, ser humano, olha, professor Jader retornando, só pedir desculpas, viu, porque caiu a rede aqui, caiu a conexão, aí eu usei o pacote de dados no notebook, não aceitou, e aí eu fui tentar entrar pelo smartphone, aí o smartphone também ficou bloqueando, enfim, possivelmente o tema que a gente fez desagradou alguém, aí fomos boicotados, pode dizer que sim, é verdade, mas, assim, só vou falar assim da satisfação de poder estar aqui, de ter dado essa contribuição, de ter interagido aqui com o colega Moisés, acho que precisamos marcar mais discussões, Moisés, mais debates, acho que dentro do âmbito da UNEAD, de repente no âmbito do próprio curso de administração, em outros espaços, aqui com a mediação, participação do professor Sanches, enfim, temos aí a mesma alma mater, dentro do DBMDC, então a gente discute coisas próximas, coisas parecidas, o último slide que eu coloquei era o último, ali já era o último slide das minhas considerações éticas, então acho que o material pode ficar disponível depois também, acho que no repositório, os slides também para o pessoal, mas é isso, então você também parabenizar pela iniciativa da UNEAD, quanto a promover esses debates, esses encontros, a gente tem o dia-a-dia, aquele fazer ali do dia-a-dia do operacional, mas acho que a gente tem que dar como universidade, como instituição que constrói, ajuda a construir, a discutir o conhecimento de forma crítica, acho que periodicamente a gente tem que dar essas pausas mesmo para abrir espaços de discussão, de interlocução mais ampla, mas é isso, gente, obrigado. Excelente, professor Jader, então nosso ensaio de sua saída deu certo, viu? Muito obrigado. Parabéns, parabéns, professor Moisés, muito obrigado, professor Jader, muito obrigado, estamos todos na UNEAD, somos todos UNEAD e UNEB, e uma boa noite a todos e todas as pessoas, mais uma vez, muito obrigado a todos, certo? E parabéns aí pelos excelentes temas explorados em nosso quinto seminário de pesquisa da UNEAD. Um abraço a todos e uma boa noite. Saudações acadêmicas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.